Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre duas técnicas de gestão de cronograma, o Fast Tracking e o Crashing. Eu li uma passagem no meu livro que eu publiquei em 2022 e falei para vocês sobre essas duas técnicas de compressão de cronograma. Para quem é mais visual, como eu, por exemplo, eu vou explicar desenhando aqui, tá? Para facilitar. Então, vamos lá. Imagine que você tenha aqui uma data de início do seu projeto, vou desenhar uma linha aqui para ajudar a gente, e uma data de término. E imagina que você tenha duas tarefas, a tarefa A e a tarefa B, que normalmente teriam essa configuração aqui. É uma tarefa início-término, né? Ou seja, a tarefa A precisa terminar para a tarefa B começar, e isso seria o padrão normal. No entanto, se você tiver que acelerar a execução desse cronograma, de repente você está com o cronograma atrasado, você precisa acelerar, há duas maneiras de fazer isso, que é justamente usando as duas técnicas de compreensão de cronograma que eu expliquei no vídeo anterior. Então, como é que você pode fazer? Você pode fazer de duas maneiras. Ou você vai trabalhar atribuindo mais tarefas ao mesmo recurso. Essa técnica é a que a gente chama de Fast Tracking. Então, deixa eu mudar aqui a cor para ajudar vocês a visualizarem. Então, tarefa A e a B. Eu vou fazer com que elas aconteçam de forma simultânea, concomitantemente. Vou trazer aqui a tarefa A para debaixo da tarefa B. Ela continua tendo a mesma duração, no entanto, elas têm esse pedacinho aqui de sobreposição. Ou seja, eu estou trazendo uma para ser executada em paralelo com a outra. E aí eu ganho aqui um ΔT de tempo. Então, eu consigo ter esse ΔT de aceleração. Qual é o risco aqui nessa situação de Fast Tracking? Como você está entregando mais de uma tarefa para a mesma pessoa executar, para o mesmo recurso, quais são os perigos aqui? Uma redução de qualidade, uma perda de prazo. Então, isso que é um problema, esse que é o risco de você fazer Fast Tracking. Você está atribuindo mais de uma tarefa ao mesmo recurso. Outra opção é o Crash. Deixa eu trazer uma outra cor aqui para facilitar para a gente. No Crash, você não vai atribuir a mesma tarefa, tarefas diferentes ao mesmo recurso. O que você vai fazer? Você vai empregar mais recursos às tarefas, de modo que a duração de cada uma delas encurta. Então, não necessariamente você tem uma situação de execução em paralelo, mas você tem um emprego de mais recursos nas mesmas atividades que você executaria anteriormente com os recursos originais. Então, com isso, faz com que o seu cronograma também ganhe um encurtamento no prazo original. E aí, qual é o grande dilema do Fast Tracking? Do Crash agora, né? Que eu estou explicando. O grande problema do Crash é o aumento de custo do projeto. Porque se é o passo que no Fast Tracking você vai manter o mesmo custo, porém você vai fazer com que o mesmo recurso execute mais de uma tarefa simultaneamente, você não vai aumentar o custo por isso, no Crash você aumenta, porque você emprega mais recursos para executar as tarefas. Então, há um encurtamento das tarefas pelo emprego maior de recursos, porém, há um custo maior do projeto. Então, nos dois cenários você tem ganhos e perdas. E aí, você precisa, enquanto gestor socioambiental, avaliar qual é o melhor cenário para o seu projeto, inclusive observando os riscos, observando o aumento de custo e observando o prazo que você tem que atender para o seu projeto. Tá bom? Então, fica aí a dica. São duas técnicas de gestão de cronograma, Fast Tracking e Crash. E você, enquanto gestor socioambiental profissional, precisa avaliar qual é o melhor cenário para o seu projeto. Obrigada por assistir. Siga o canal, compartilhe o vídeo. Siga o meu perfil no Instagram para mais conteúdo referente a projetos socioambientais. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí